Porque papai tartamei, tá suado, ele tá suado e ainda tá doente Tava com uma babinha aqui Era, era, eu vi Você viu, amor? A moça, ai, que coisa linda Quem é essa moça linda? Era o Pimpa, é o Pimpa É o Pimpa? Você sabia que eu te amo? Amo Amo, você me ama? É, eu amo muito bem Você me ama mesmo? É, amor Oh, mamãe, você é uma delícia Você é tão suave É, eu gosto, agora é gata Eu gosto quando você tá assim, linda, suave Ah, vamos Aonde você quer? Ainda aquela cara Ó, deixa eu falar uma coisa pra você Você é a rainha da internet Olha lá, olha lá A internet A internet é a diva do canal do YouTube Dúvida pra você Não imagina, né? E ele tá rebobando Aqui o cachorrozinho do papai É o cachorrozinho do papai Do vovô Do vovô Do vovô, da vovó Da titia É, não dá não Já ele não dá Nem papo, nem pepo Nem papo, nem pepo Se você não me queria Não devia me procurar Não devia Me iludir Nem deixar eu me ar Beza-me Beija-me mucho Como se for na outra noite É a última vez Beija-me Ela sempre se emociona com essa mulher. Ela, ela, ele. Aí ele foi o que eu disse pra ele, que ele era, na hora da gala da grota, o pai dele ia andar assim. Aí ela disse, não, não vou não, porque meu pai não pode deixar apagar o som. Quem é seu pai? Quem é, com o meu nome dele? José Masculino. José Marculino da Silva. Da Silva. E você? É Francisca ou é Euclice? É Euclice. Euclice? De que? Euclice? É Francisco. Euclice e Francisca? É falta de ausento e de jantos. Tudo, tudo assim. Sentado, fedado. Aí, 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 aí. Ela agora faz isso, gente. Como é que, olha. Como é que você fez? Não, não, não faz. Faz. Ah, gracinha. Eu queria saber como é o alcançado do medo. Eu vim com a minha velha, da velha, da velha, da velha, pra poder, pra ir arrumar uma trata. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe é você. Ó, você é a mãe da Cláudia. É, você é a minha mãe. Ó, eu, eu sou sua filha. Sabia? Cadê? Sabe quem é a minha filha? Não. Carol. Ricardo. São meus filhos. O que você tá procurando? É, aquele camarão. Não. Onde você quer ir? O que você quer fazer? Tem nada aqui, não. Não tá falado. Olha, eu gosto de gostar aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu que diga. Meu bem, eu me venho, eu venho e você me vede também. É. Eu quero a minha mãe e o meu pai. Você tá comigo. Você não precisa ter ninguém, porque eu cuido de você. É. É, eu cuido de você e você cuida de mim. É, né? É, mamãezinha. É, mamã. Olha lá, ó, você ali bonitinha. Hoje as pessoas vão amar ver você assim. É. E aqui, é essa caixinha aqui, não é? Essa caixinha aqui, mamãe, é um celular. E esse celular filma a Francisquinha. Sabe essa moça aqui bonitinha? Tô vendo. De cabelinho branco? É você. Sabia que é você? Eu sabia agora. Aqui, aí, essa cruzinha que papai botou, ela vai ter muito tempo. É você, ó. É a Francisquinha. Olha aqui a roupa da Francisquinha, ó. Olha aqui, de rosa. Tá vendo? É. E eu tô de preto, ó. Eu tô de roupa preta. Não é? É. Né? E seu esmalte, ó. Seu esmalte. Que cor é seu esmalte? Tá olhando. É rosa, não é? É. Você gosta de rosa? Gosto. Eu também gosto. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Como é grande o meu amor por você. É o amor por você. É, gente. Tô aqui com a Francisquinha. Mais um dia. Né? Ai, ai, ai. Tá quase na hora de botar ela pra dormir. A gente vai tomar um chá agora. Você gosta de chá? Qual chá que a gente toma? O roxo. É roxo, não é? É amarelinho. É chá de camomila que você toma. Né? É. Né? É. Então tá bom. Então dá boa noite pras pessoas. Fala assim, ó. Tchau, gente. Faz isso. Isso. Fala. Joga um beijo. Joga. Ah. Até amanhã. Tchau, tchau.